Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max e bem-vindos a Surviving Mars, novamente o segundo episódio aqui que a gente tá fazendo e continuando da onde a gente parou aqui, a gente tava fazendo já a parte concreto, a gente fez aqui alguns dos nossos recursos, dos nossos estoques aqui, dos armazéns, nós temos um outro armazém que tá fazendo aqui uma divisão entre dois, duas centrais de drones aqui, porque eu não quero ter que perder os drones desse lado, Eu vou mandar alguns drones daqui, lá por outro lado, se eu clicar desse jeito, eu clico no dronezinho aqui e mando na central de drone do outro lado, vou mandar alguns porque eles são de mais gente lá do que aqui, não tem muita coisa ainda pra esse lado, a base vai começar a crescer pra cá, aliás a minha primeira doma talvez eu faça nesse local aqui, onde tem a parte de metais, né, a gente tem que começar a pegar metais de outra forma, porque não tem aqueles metaizinhos mais, opa, deu um zoom a louco aqui, Não tem mais esses tantos metais desses tipos aqui, espalhados pelo planeta, o começo é bom, mas depois isso vai piorando, vai ficando cada vez mais difícil ter isso aqui, A parte de energia, a gente tá 0x0 nesse momento, eu poderia abrir a tampa aqui, mas eu vou instalar mais um, a gente trouxe dois da terra aqui, vou instalar mais um, mais dois desse aqui, já que ele não tem, se eu não abrir, se eu não precisar abrir ele, ele não tem que fazer manutenção, Então meu, esse aqui é muito bom, esse gerador, ele é top demais, consegui mais uma pesquisa aqui de financiamento, que a gente ganhou mil, é mil não, um milhão de financiamento automático, simplesmente é troca de pesquisa por financiamento, né, E aqui eu quero começar a pensar em outras coisas pra fazer um pouco de desenvolvimento, não peguei tudo que eu queria, isso aqui é um pouco aleatório, tá pessoal, não é tão sempre preto no branco e tudo mais, Mas é o que temos no momento, eu vou começar a fazer essa parte de treinamento, cientista e botânicos tem mais 10 de performance quando trabalhar em sua área, Então, já como a gente vai precisar de bastante comida pra galera que vai vir aqui, não sei se a gente vai conseguir fazer nesse episódio ainda a doma, a primeira doma, Talvez a gente consiga fazer a primeira doma sim, mas não todas, né, deixa eu ver se isso aqui tá acabando a bateria desse drone aqui, Eu vou ter que colocar ele um pouquinho mais perto aqui pra recargar as baterias dele aqui, ó, tá tomando choque aqui, pronto, aí ó, financiamento pro patrocinador ganhou 500 mil, é, 500 milhões, não, meio milhão, meio milhão, não é? Quanto é que eu tenho de dinheiro? Ah, é isso mesmo, meio milhão, caraca, o cara me deu todo o dinheiro do planeta ali, 500 milhões, toma aqui, não, ainda não, vamos lá, Vou começar a pensar na minha primeira doma, eu acho que eu vou fazer ela pra cá, cara, é um espaço meio morto aqui, vamos colocar, vamos colocar a doma aqui só pra gente ter uma ideia, Também eu poderia fazer ela aqui mesmo, né, logo perto de todas as coisas, pode ser uma boa também, que a gente pode utilizar pra pegar metal daqui, ó, aqui tem 835 grau alto, E aqui tem 800, tem um pouco menos, tem um pouco mais, mais grau mediano, eu não sei qual é a diferença disso ainda, e nós vamos descobrir agora, eu vou colocar minha primeira doma neste local aqui, ó, Vamos colocar aqui, será? Vai, coloca, pronto, olha a primeira doma aqui, nós vamos começar a fazer isso sim nesse episódio, Eu acho que a gente tem que começar a pensar já em trazer os nossos queridos, é, seres humanos aqui pra nossa, nosso lugar, e aí basicamente começa meio que ser um sim city até, Você começa a construir uma cidade aqui na doma mesmo, aonde a gente constrói todas as partezinhas dentro da doma, vocês vão achar bem legal, eu acho isso aqui, Por exemplo, posso vir aqui, ó, construir uma estação hidropônica e tudo mais, deixa eles começarem a construir isso aqui, vamos passar uma afiação aqui só, cabos de energia, vamos conectar até aqui, perfeito? A gente vai ter um gasto até que relativamente alto com a doma logo no começo, ela precisa de oxigênio, a gente ainda não tem nada de oxigênio, vou puxar alguma coisa aqui pra fazer um esquema de oxigênio aqui, ó, a gente precisa construir isso aqui, A parte de, cadê? Onde é que fica? Aqui, ó, moxie, o moxie ele consome dois, produz dois de oxigênio, vamos colocar um moxie, eu quero construir dois assim, construir um aqui, E um aqui, pronto, a gente puxa agora, fiação e o cabeamento aqui, e a parte, construir, caramba, não sei, eu queria construir assim, será? Nossa, que zoado, mas beleza, constrói assim, a gente constrói agora a parte de rir, dutos também, porque o ar vai por dutos igual a água, colocar assim, olha aí, fica em zigue-zague, fica meio esquisito, mas ficou legal, achei que ficou legal, ficou interessante, E eu quero colocar também algumas outras coisas, por exemplo, tanque de oxigênio, vai que acaba energia em algum momento, quero deixar um tanque de oxigênio aqui, ó, dois tanques, perfeitos, e eu vou colocar duas baterias também, Que toda a energia, ó, a gente tá com energia excedente, 25, toda essa energia excedente, é bom que ela fique em algum lugar, senão a gente tá perdendo essa energia em algum lugar, eu vou pegar aqui uma bateria, E onde é que eu vou colocar? Qualquer lugar que você colocar, ela tá, ela é boa, tá? Ela não precisa tá em algum lugar, tipo, especial, perto da geração, nada, Que aqui eu quero colocar uma fábrica, ó, a gente vai colocar essa fábrica aqui mais pra frente, deixa eu ver se eu acho, extrator de metais, a gente coloca ele aqui, ó, tudo que tiver perto, mesmo que tiver aqui, ó, Se tiver dentro aqui, a área de influência dele, tiver aqui, ó, já tá valendo, então pode colocar um aqui, e um aqui, dois depósitos nesse lugar, coletando aqui. A doma custa bastante concreto, 80 concretos, 20 metais e 10 polímeros pra ser feita, e a doma, eu preciso que construa pra falar o quão linda ela é, quer ver, vamos esperar aqui. Enquanto a gente espera ali, eu vou usar essas sondas aqui, pra gente pesquisar esses setores, aqui, que a gente tá esperando ficar pronto, achei mais uma anomalia, Vou mandar o nosso explorador vir aqui, que anomalias podem ser ótimas pra gente achar coisas inesperadas, que a gente não tava esperando. Vamos lá, tá quase terminando aqui, aliás, tá construindo já, o canteiro de obras já, tá começando a construir, vai vir alguns drones aqui, Vim começar a construir, ó, tão construindo, ó, ó que beleza, os dronezinhos, olha a doma começando a surgir aqui, gente. A primeira doma, olha aí, tá quase terminando, tá quase terminando, vamos lá, doma, fica pronta e... Voila! Fizemos a nossa primeira doma aqui, olha que linda. E agora a gente pode aproximar aqui, porque eu vou começar a construir aqui dentro. Caraca, ó, essa anomalia que a gente pegou aqui, pessoal, não foi uma coisa boa. Acho que foi a primeira que eu peguei que deu algum problema, ó. O explorador, ele tá com defeitos, ele deve ser reparado por drones. Deixa eu pegar aqui, então, o nosso querido Rover RC aqui, e eu vou levar até ele lá, onde é que tá aqui? Aqui, ó. Vamos trazer até aqui o Rover, pra que ele traga os drones aqui, pra ele ser reparado, ó. Tá com algum problema, tadinho. Mal funcionamento, tá travado aqui. Oxi! Não tem problema, tão vindo te salvar, cara, fica tranquilo. Vamos lá, vamos começar a pensar o que eu vou colocar na doma aqui, ó. Aqui, a gente vai dar um pause aqui, mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Casa, Educação, Pesquisa, a gente pode colocar uma estação hidropônica. O que ela faz, a estação hidropônica aqui, ó? Ela precisa de três trabalhadores, e ela gera comida, basicamente é isso. O que mais a gente pode pegar aqui? A gente pode pegar alojamentos, vamos colocar os primeiros alojamentos aqui. Cabem quantas pessoas nesses alojamentos? 14. Tem creche, playground, escola, laboratório de pesquisa, que melhora a quantidade de laboratório, a parte de pesquisa que a gente ganha. A gente pode colocar bar, vamos colocar um barzinho pra galera se divertir aqui. Coloca aqui. O que mais eu quero colocar? Vamos colocar uma enfermaria, caso alguém se machuque. Coloca aqui. O que mais? Deixa eu ver... Mercearia, se as pessoas quiserem comprar alguma coisa pra comer. Colocar um restaurante também aqui desse lado. Perfeito. Aqui é tudo onde podem comer, passar mal e comer outras coisas, comprar outras coisas. Vamos ver o que mais a gente tem aqui que a gente pode fazer. Parte de lagos, parques, etc. Vamos colocar um jardinzinho aqui de pedras, por exemplo. Colocar um jardim de pedras aqui. E vou colocar a parte de educação também aqui. Vou colocar um playground pras crianças. E a parte de creche aqui. Pronto. Coloca aqui. Cada um desses prédios, pessoal, precisa ter gente trabalhando, viu? Não é só ter o lugar. Geralmente tem alguém que precisa trabalhar. Então, no playground aqui, não precisa ninguém. Mas a creche, ó. Precisa ter espaço residencial oito. Pode ter até oito crianças ali, mas não precisa ter ninguém cuidando. É isso? Não. Mas a escola, talvez precise? Não? Não, isso aqui é educação à distância. Não precisa de ninguém. Ó, legal isso aqui. Eu não sabia. Mas, ó. A enfermaria, precisa ter médico. A academia, não precisa de nada. Cassino, precisa de gente trabalhando. E mil coisas que a gente pode escolher aqui e desbloquear, né? Conforme vai saindo mais coisas, a gente pode desbloquear cada vez mais coisas. Vou colocar aqui uma academia desse lado aqui. Eu queria ter espaço pra colocar a parte de comida. Eu não sei se eu coloco só o hidropônico aqui. Vamos colocar o hidropônico no começo aqui. Pra eles virem trabalhar e colocar tudo aqui que for preciso. Depois eu faço uma fazenda em algum lugar. Ou crio uma outra doma, etc. Deixa eu construir isso aqui. Ver se eu consigo colocar todo o que eu... Fornecer, né? Todo o que eu preciso pra nosso domo. Pra gente trazer as primeiras pessoas. Porque elas precisam ficar felizes. Senão elas vão embora daqui. Elas fogem. Elas... Na hora que chega um foguete, elas falam Eu tô saindo fora daqui. Eu vou de volta pro foguete ali. E aí tem que esperar voltar pra terra. Pra você achar mais. Então, pé no saco. Eles têm que ficar felizes. Tem que começar a pensar aqui em um outro extrator de concreto. Tem um outro pra cá. Esse aqui já tá sendo feito. Eu vou começar a expandir um pouco a nossa... A nossa base aqui. Eu não queria ter que desviar disso aqui. Mas acho que não vai ter jeito, né? Tá bom. Desvia assim. E desvia pra cá. Pronto. Passou. Nossa, tá zoado. Mas tudo bem. Chegamos aqui, ó. Pronto. Chegamos aqui. O drone não consegue vir até aqui. Deixa eu ver. Não, pera. Clica aqui. Isso. Beleza. Vamos construir uma outra estação de drone aqui. Central de drones, né? Eu quero tentar fazer aquele esquema lá de... Juntar um com o outro aqui, ó. Ficaria legal colocar ele mais ou menos aqui, talvez. Acho que aqui é um bom local. Pronto. A gente vai trazer o nosso querido rover, que tá lá do outro lado consertando aquele explorador. Vou trazer os fiozinhos pra cá, pra cá e pra cá. Pronto. Deu a volta toda. Vamos trazer aqui o rover. Vamos ver se eles... Já pode andar esse aqui? Já. Já pode andar. Então vem até aqui pra se recarregar. E o rover. Como é que ele tá? Vem até aqui agora, rover. Rapidão. Beleza? E eu quero agora colocar a parte de armazém. Vou colocar tudo aqui no cantinho, ó. Nesse local aqui, vai ter todos os armazéns que eu tenho ali do outro lado também. Pra eles começarem a migrar de um lado pro outro. Pronto. Coloquei um de cada depósito. Assim eles distribuem certinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns aqui. Distribuídos. Tem outros pra cá. E assim por diante. Eles vão distribuindo todos aqui. Tá quase construído isso aqui. Eu preciso pegar de algum lugar os metais e construir o restante dos cabos aqui. Apesar que isso aqui não precisa de... Esqueci. Isso aqui não precisaria de energia. Eu tô com a habilidade de que não precisa aqui a parte de laboratório. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho essa inovação que tá embaixo da minha cara feia aí que vocês tão vendo. As centrais autônomas aqui. Que são centrais de drones que não requerem mais energia nem manutenção. Muito bom isso aqui. Essa parte de inovação você sempre vai achando com um pouco de sorte. Não é simplesmente... Isso aqui não aparece conforme vai fazendo. Vou fazer aqui, pessoal. Eu vou comprar um pouco... Vou gastar um pouco de dinheiro aqui, ó. 2 milhões. Vou comprar 10 mil de pesquisa pra gente pesquisar muita coisa, muito rápido. Assim a gente consegue elevar o nosso nível da nossa base o quanto antes. Olha, a nossa doma tá praticamente completa. Tem aqui os sinais mostrando que faltam pessoas pra trabalhar aqui. Então eu preciso colocar... Trazer gente agora. Agora é a hora da gente dar um pause aqui e lá procurar pessoas. Foguete de passageiros. E aí tem a parte assim, que a gente tem que se perguntar. Que tipo de passageiros que a gente quer trazer? A gente quer trazer gente pra trabalhar, claro. Mas tem milhões de pessoas. Pessoas são todas muito diferentes umas das outras. Então, especialização. Pode ser um cientista, engenheiro, segurança. Se você quer trazer os 11 engenheiros, você clica aqui no joinha. Clicou no joinha? Já aproveita e dá um joinha no meu vídeo aí, já que eu tô falando de joinha. Você... Os 11 primeiros que vão vir serão engenheiros, tá? Então você vai clicando aqui. Depois você pode revisar, tem todas essas pessoas aqui, ó. Cada uma é uma pessoa. Eu li Leroy Jenkins aqui? Não, é o Leroy Lincoln. Achei que era o Leroy... Leroy... Leroy Jenkins! Não, não é esse cara. É, vamos vir pra cá. Ó, você pode vir um a um e falar, beleza. Esse eu quero, esse eu não quero. Porque cabem só 12 aqui. Eu tenho 14 espaços em Marte pra morar gente. Mas eu só posso aprovar 12 colonos aqui. Não posso fazer muito mais do que isso. Então eu tenho que escolher quem realmente vai e quem não vai. E basicamente o que eu vou escolher que vai são pessoas sexys. Porque elas têm, ó, aqui sexy. Candidatos com qualquer uma das personalidades. Não, não é isso aqui. Candidatos com mais personalidade. Por exemplo, sexy aqui, pessoal, ó. Aumento considerável na taxa de natalidade. Então, pegar e falar, pô, a galera vai ter mais filho. Eu quero que a pessoa comece a ter filho em Marte. Vamos voltar aqui. Eu já escolhi os talentos. Gente, ó, já lotou aqui, ó. Eu posso revisar, ó. Esse aqui é sexy, não é? Cadê? Os que vão, ó. Sexy. Esse aqui é sexy. Todos são, eles são sexys. Mas eu quero sexys. E dar prioridade também pra quem for botânico. A gente precisa de botânicos nessa viagem. Pra gente poder fazer alguma coisa com eles. E construir mais comida pros nossos pessoinhas que vão morar ali. Então agora eu começo a revisar aqui. O Clayton Lee, ele é botânico e ele é sexy. Então, esses serão as pessoas que vão na nossa nave aqui. E eu vou botar pra lançar um foguete. Tá começando a vir aqui o nosso primeiro foguete com passageiros. Logo mais a gente vai mandar esse foguete embora. Porque ele tá com 53 aqui de 60 de combustível. Eu queria até colocar mais uma fábrica de combustível. Será que a gente tem aqui? Ou eu não trouxe mais uma? Deixa eu ver. Ah, nós temos mais uma sim. Então eu vou colocar mais uma fábrica de combustível aqui. Vou colocar nesse ponto aqui. Perfeito? Assim já ganha tanto a parte de... Olha, pré-construído, constrói rapidinho. Tanto a parte de combustível, de energia, como de água já tá implementada. Então agora vai começar a fazer mais combustível ainda. Então a gente tá esperando. Olha, turbinas de baixa gravidade. Tá correndo rápido agora as coisas aqui. Vamos ver o que mais, ó. Vou colocar aqui, ó, que os exploradores geram mais 100 de pesquisa por sol. Esse é bom. O que mais tem aqui, ó? Esse aqui, ó. Hidrossíntese de baixa gravidade. Nova construção. Fábrica de polímeros, pra gente construir polímeros diretamente em Marte. Não precisar da terra pra mandar. E refinaria de combustível, que é muito bom também. Vamos colocar esse aqui. Começar a fazer a pesquisa, velho. Tem que pesquisar. Pesquisa aí, ó. A gente tá pesquisando muito rápido, porque eu dei aquela compra absurda lá. Então o bagulho tá voando aqui o negócio. E a gente vai aproveitar pra colocar mais um extrator de concreto. Vou colocar ele... Deixa eu ver aonde tem a melhor coisa. 390. É, acho que é 390 aqui o maior, hein? 390 nesse ponto aqui. É a maior concentração. Vamos colocar aqui a energia pra gente trazer... Deixa eu ver... Vai, traz por aqui mesmo. Pronto. Coloca aqui. Muito bem, muito bem, rapaziada. Olha que beleza. Tamo indo, tamo indo. Vamos colocar mais setores pra explorar. E vamos pegar esse negocinho aqui. Cadê? Esse rover aqui. Onde é que eu vou levar isso aqui? Queria levar ele em algum lugar. Não lembro onde agora. Tô tentando lembrar. Bom, sei lá. Esse rover eu ia fazer alguma coisa com ele. Vamos pegar esses exploradores aqui. Ver se eu não tenho mais nenhuma anomalia. Não. Tá tudo bem. Não tem problema. Sempre perto do negócio de construção aqui de concreto. A gente é bom ter essas pedrinhas aqui. Pra guardar as pedras. Os armazéns não custam nada, tá, pessoal? Construir isso aqui é zero. Não tem problema construir isso aqui. Deixa eu ver quanto a gente tem de peça de maquinário. 43. Nossa, tá saudável, ó. Polímero só que a gente tá indo mais ou menos mal. Vamos ver aqui, ó. Falta uma de combustível. Vamos mandar embora esse nosso coisinha aqui. Vamos lá. Clicou. Vambora. Deixa ele... Vai fechar as portas aqui. Vamos ver ele saindo fora. Olha, ó. Tá fechando a porta. Aí, ó. Lancei o foguete de volta pra terra agora. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Olha aí. Tá indo. Tá indo. Nossa, cara. Que da hora, velho. Lançamento de foguete é muito, muito da hora. Eu curto demais. Ok. Foi embora. Sem problemas. A gente tá sem energia, pessoal. A nossa doma, ela requer muita energia, ó. Ela requer aqui, ó. 29 de energia. Então, nesse momento, a gente tá com menos 7. Tem algumas construções que estão meio lesadas aqui. A bateria não tá conseguindo. Ela tá perdendo, ó. A gente só tá com energia em tudo porque tá com bateria. Então, vamos pegar aqui. Vamos construir mais agora. Vamos construir mais algumas coisas. Eu não tenho mais o gerador Stirling aqui. Mas eu tenho a aeroturbina. A aeroturbina é boa. A gente pode colocar elas mais ou menos aqui. Coloca uma. Duas. Três. Quatro. Tô girando elas pra elas ficarem cada vez mais próximas uma da outra. Pronto. Coloca esses aqui. A gente vai construir essas turbinas pra dar um up aí na nossa energia. Eu queria ter mais esses geradores Stirling aqui, mas eles são meio caros. E eu não tenho nenhum no momento. Olha aí. Os passageiros chegaram, pessoal. Nós vamos pousar os passageiros exatamente aonde a gente pousou o outro negócio aqui pra não... Pra manter uma constância aqui. Vamos pousar os passageiros. Nós vamos ver os primeiros passageiros aqui saírem da Terra e virem para os nossos lares aqui em Marte. São os primeiros habitantes da Terra. Olha aí, ó. Chegaram os primeiros humanos pra viverem na Terra Vermelha aqui. Então, nesse momento, a gente precisa aqui, ó. Estágio de fundador. Eu preciso manter essa galera viva por 10 sóis. Então, apenas no dia 26 que a gente vai poder trazer mais seres humanos com naves espaciais. A gente não pode ir até lá, porque a gente tem que manter a galera saudável aqui sem morrer, né? Vamos ver aqui. Eles vão começar a descer dos seus lugares. E olha lá. Olha a galera aqui, gente. Olha os nossos primeiros astronautas aqui. Felizões. Indo pra suas casas. Vamos lá, pessoal. Isso. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Isso. Vamos. Novos colonistas chegaram. Muito bem. Muito bem, rapaz. Estão entrando aqui. E aí, aqui eles podem respirar ar. Normal, né? Não tem problema algum. Eles estão indo para os alojamentos deles aqui, ó. Muito bem. Cada um deles já vai colocando aqui, ó. No seu lugar. Tem duas pessoas trabalhando. O Clayton Lee. Que é um trabalhador. Está com ânimo bom. E temos aqui um outro botânico trabalhando. Então, a geração de comida vai ser ótima. Nós temos gente trabalhando no nosso bar. Temos a gente trabalhando aqui. Isso aqui é um médico, será? Cientista. Cientista está trabalhando ali. Não é a especialização dele. Então, ele manda pior, né? Tinha que ter trazido uns médicos para cá. Mas aqui, ó. Então, cada um está trabalhando no seu local aqui. A gente pode até ver se tem alguém desempregado ou não tem. Então, ó. Tem cinco vagas de trabalho abertas. Então, está todo mundo trabalhando. E tem alguns lugares que não estão trabalhando tanto. Que não lotou, né? A gente precisava de mais gente aqui. Mas eu precisava de mais alojamento. E eu não queria destruir nada. Vamos manter essa galera por enquanto aqui. E aqui temos um outro foguete. A gente já vai mandar ele embora de novo. Pode ir. Os drones que fazem parte dele. Eles ficam controlados com o foguete. Eles vão fazer parte agora. Ou da estação que está aqui. Ou provavelmente da estação que está aqui, ó. Dá para aguentar até 100 drones em cada uma dessas estações. E bora mandar o cara embora. Vai. Tchau. Arrivederci. Ok. Achamos mais uma anomalia aqui. Eu vou mandar o nosso explorador ali com a bateria cheia. Vou mandar ele direto lá para longe. Fazer um scan daquela anomalia ali. Vamos ver de energia como é que a gente está. Estamos positivo 21. Oxigênio estamos com 3.1. Estamos enchendo aqui os nossos lugares aqui de oxigênio. A gente está gerando para caramba aqui de oxigênio. Água a gente não está gerando nada a mais. Por quê? Lotou aqui de água. A gente está utilizando para combustível, para doma. E essas bombas, elas só puxam água quando precisam. Então, ó. No momento elas estão puxando 3.6 cada uma. Assim que precisar de mais, elas vão puxando mais e mais. Ó. Tem algumas coisas que tem alguma... Um colono não conseguiu aqui satisfazer o seu interesse de luxo. Ele tem um... Ele quer alguma coisa com luxo aqui. Vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente pode colocar para ele aqui. Vamos ver. Essa oficina de arte aqui. A gente pode colocar essa oficina de arte aqui. Para que ele venha comprar alguma coisa de luxo. Eu não sei o que ele quer. Mas vamos colocar aqui, vai. Não quero brigar com eles ainda. Está tudo bem. A gente, ó. Está produzindo alimento suficiente para todo mundo aqui. A gente pode produzir diversos tipos de cultivo aqui. Grama de trigo. A gente está fazendo vegetais folhosos. Vamos fazer um pouquinho de cada assim, ó. Para diversificar um pouco a quantidade de comida que a gente vai fazendo aqui para o pessoal. Podia abrir mais vagas, mas eu não tenho para a gente para trabalhar. E vamos lá. Vamos continuar isso aqui. Talvez o pessoal comece a vir comprar aqui obras de arte. Não sei. Não sei para que serviria isso. A próxima coisa que eu vou fazer é criar um extrator de metal aqui. Que era o meu objetivo, né. Colocar aqui. Para a gente poder... Vim aqui e trabalhar, né. O pessoal vim trabalhar aqui nessa nossa fábrica de extração de metais aqui. Tem também a parte de polímero. Tem um monte de coisa, cara. Tem mil coisas para fazer nesse mapa aqui, nesse jogo. É fenomenal, velho. Eu curti demais. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês um dia depois do outro. Que eu quero fazer um boost aqui para ver se vocês curtem ou não esse jogo. Porque eu vou falar que vale muito a pena. Vou aproveitar aqui, pessoal, que eu estou construindo isso aqui. Eu vou construir mais uma doma. Uma do lado da outra aqui. Meio que eu queria até quase conectar as duas, assim. Tipo... De alguma forma não dá para conectar. Mas eu meio que vou fazer uma do ladinho da outra. Desse jeito. Deixa eu ver. Mais para cima aqui, ó. Eu não quero... Eu quero que sirva de lugar para morar mais gente aqui nessa doma. Vai ter mais gente morando aqui. A gente vai conectar essa doma aqui igualzinha a gente fez com a outra. Conecta com o cabo de energia aqui. Vou puxar desse lado mesmo. Puxa para cá e sobe tudo. Beleza? E já faz a parte de duto também. Tem aqui, ó. Puxa a válvula. Não. A válvula é para ligar e desligar quando necessário. Vai puxar aqui. E conecta aqui no canto. Beleza? Para isso eu acho que eu preciso de mais um respirador. Vou colocar mais um Moxie aqui. Apesar que se eu colocar aqui... Será que fica bom? Acho que fica bom. Vamos conectar aqui, ó. Eu não preciso nem conectar em mais nada. A gente só liga aqui a parte de energia nele, ó. Fazer assim, daquele jeito que eu estava fazendo, né? Conectei aqui. E agora a gente conecta direto aqui o tubo. Esse tubo nesse jogo não importa o que está indo, o que está voltando. O importante é que tenha o tubo. Só isso. Tendo o tubo é como se fosse energia. Passa de todos os lados. Todos os tipos. Então não precisa se preocupar tanto. Construir aqui do lado dessa doma aqui. Vou construir um túnel. Onde eu vou construir aqui. E eu vou construir o outro aqui. Eu queria construir aqui, na verdade. Porque tem uma anomalia ali, pô. Onde é que eu posso? É muito longe? Eu não posso tão longe assim? Como não? Onde é que eu posso então, caramba? Caraca, o túnel custa caríssimo. Eu não vou construir túnel, não. Eu não tenho tanta peça assim, não. Construir túnel, não. Custa 30 pés de maquinário. Achei que custava mais barato. Porque eu só queria ir lá pegar aquela anomalia ali, que está longe pra caramba. O cara vai ter que fazer... Nem tem como ele chegar ali nessa cratera. Ele teria que ir por túnel mesmo. Não tem jeito. Vamos mandar embora esse foguete. De volta pra terra. E eu quero trazer mais passageiros aqui. Quando eu passar esse estágio de fundador aqui. No momento eu vou trazer... Opa! Nasceu! Nasceu uma criança, gente! Que da hora! Nasceu! Nasceu uma criança, velho! Tô felizão com isso, sério! Olha que da hora! Só pelo fato de ter nascido uma criança. Nunca nasceu uma criança nas outras colônias tão rápido assim. A colônia foi avaliada positivamente. Novos colônios podem ser chamados da terra. Maravilha, mano! Já podemos chamar mais gente, então. Construir esse negócio aqui logo. Eu quero trazer mais pessoas aqui pra morar, mano. Agora que eu tô fazendo aqui a parte dos apartamentos, ó. Essa parte dos apartamentos aumenta bastante a quantidade de pessoas que podem morar na parte de... Na parte aqui de... Como é que chama? De alojamentos, né? Em vez de alojamentos são apartamentos. Cabe mais gente. Bom, antes de trazer mais gente, eu vou dar uma olhada aqui o que tá faltando. Falta polímero. Eu só tenho dois polímeros. Eu preciso trazer mais gente. Olha, a gente descobriu uma tecnologia inovadora. Nanorrefinamento. Vamos dar uma olhada. O que seria isso aqui? Ó, tem mais duas aqui. Tem uma clonagem. Que agora eu posso clonar a gente, é isso? É isso mesmo. Geram clones, cara. Que da hora. Que muito bom. Nanorrefinamento. Todos os extratores continuam a colher pequenas quantidades quando o depósito é esgotado. Caraca, esse aqui é muito bom. Eu quero esse aqui. Como é que eu faço pra trocar? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Cancela. Cancela os cinco. Bota esse aqui. Faz assim, ó. Três. Aqui. Aqui. Isso. Depois esse aqui, ó. Nanorrefinamento. Pode fazer. Por quê? Um tempo, isso aqui vai acabar, ó. Esse extrator de concreto vai acabar, mas ele vai ficar coletando devagarinho. Pelo menos é alguma coisa. Em vez de ter que ficar procurando toda hora mais e mais recursos. Por exemplo, tem aqui. Tem mais pra cá. Tem vários lugares, mas não é tão, assim, fácil de achar essas coisas por aí, né? Por exemplo, a gente não tá com tanto, assim, de concreto, hein? Então o que eu preciso? Pera aí, vamos pensar aqui. Eu preciso de polímeros, que tá acabando e eu não tenho como construir ainda. E eu preciso de concreto. Eu preciso trazer um pouco de concreto da terra. E um pouquinho de peça de maquinário, vai. Então vamos pegar aqui e vamos comprar um foguete de carga. Nós precisamos de polímeros. Vamos pegar uns 40 polímeros. Acho que é uma boa. E eu vou comprar um monte de concreto também da terra. Não é uma coisa tão inteligente fazer isso aqui. Mas é o que eu posso fazer no momento. 60 concretos. Concreto tem em todo lugar. Em Marte não deveria precisar, mas eu tô construindo muito rápido, né? Eu vou trazer o restante de peça de maquinário. Deixa eu diminuir aqui pra 50. Trazer mais peça de maquinário aqui. Que concreto é muito pesado. Pronto. Sobrou só 90 milhões, cara. É muito pouco dinheiro. Mas nós vamos mandar aqui esses recursos pra mim. Muito obrigado. Mandem aí pra mim, terra, que eu tô precisando. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui no dia 20, né? Eu tô fazendo de 10 em 10 dias. Eu acho que vai ficar legal assim. Porque em 30 dias dá pra fazer bastante. Eu vou fazer 3 episódios aqui pra vocês seguidos. Tá bom? A gente tá coletando bastante água aqui. Tamo fazendo combustível. Mandamos, subimos nave pra cima e pra baixo. Fizemos duas domas. Na verdade, fizemos uma. E a restante tá indo bem. Olha aqui, ó. Que beleza. Média de conforto 75. A próxima tá ficando pronta aqui, ó. Vamos esperar ficar pronta aqui. Vamos ver. Olha, todos os drones trabalhando nela. Vai. Mais uma drone. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Assim que eu construí, olha o que aconteceu. Caiu a energia. Tá faltando água agora. Precisa de mais água. É porque uma doma custa muita coisa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, sim, tá o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. Lembra de se inscrever e ativar o sininho se você ainda não fez isso, tá bom? E de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.